Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mas ele é clássico. Eu tô assistindo a visão dele. Que é o SharePlay do PS4. Caramba, cadê o controle? A gente começa no controle. Queima de botões. Tá atrapalhando, tá estagando minha gravação aí, cara. Como é que amou desse viado que tá falando aqui, velho? Cara, eu quero mudar o controle aqui, cara. Não é que tem uma arrombada que o Charlie chamou aqui que tá falando. Oh, cada personagem tem uma facada diferente. A minha dá uma colherzada na cara, ó. A minha é uma mão, uma tapa. Uma tapa. E a mão, a mão pica, né? É uma tapa mesmo, é um tapão na cara. First time, zumbi na espaçolândia. A mão dela é o que? Aqui tem como ligar energia? O filho da mãe já ligou energia. Que? Ué, que que é isso aqui? Quadrado pra... Aparece o que que dá pra tu comprar? Tem uma arma aqui. A mulher aqui é tu que é mulher? Deixa eu ver. Cara, tem muita coisa pra fazer ali, cara. Ali, ó. Esquisito. Red não sei o que. Face melt. Discord. Meu Jesus. É que isso aí não tá traduzido, né? Eu sou mulher. Segurei pra comprar e ganhei 50 XP aí, ó. É. Então, galera. Não tô jogando, mas tô assistindo a partida dos dois, né? Que que aconteceu? Fala aí pra galera. Quanta... Ih! Estourou a bolão, ó! Uhul! Ih! Ganhei ponto. Acabou? Cena 2. Eita. Deu um barulho aqui. Eita. Um revive. Ih! Tem que ganhar ponto revive, ó! Ih! Já vi a mendingaria já. Caralho. Caralho. Parece que tá grande. Deixa eu mexer aqui. Estão fedendo já minha... Que isso? Estão fedendo já minha gameplay, cara. Por quê? Isso vai ficar muito bom, não. Tá dando... Tá ficando meio pixelizado. Que isso aqui? Ah! Rebasteceu as cartas. Admo. É o satélite! Neguinho, sai daí, meu filho! Que que isso? Que que isso aqui? Pra doar mil? Ih! Tem banco? Ih! Do outra palavra aí, Sarge. Vai! Ah! Dunejo! Dunejo! Cara, é pior que deve ter mesmo. Pô, cadê o Zumbi? Tô achando ninguém, né? O rap é muito grande, parece. Esse aqui? Esse aqui? Não tiro. Pegadinha? Pegadinha? Pega 100 pontos. Pegar onde? Aonde? A sua voz dela tá conhecida? Cara, esse jogo aqui vai dar muita merda, porque tá tocando música de copinho lá de fundo. Toca um monte de música famosa de fundo aí. Tô ouvindo nada. Os anos 80. Tá tocando, tô chutando. Alô! Oi! Pra que merda? Isso serve? Pra que merda? Pra o quê? Deu qualidade e voltou. Ih! Peguei a cabeça de Nil. Tu viu ali que quando tu vai matando vai aumentando uma barrinha ali? Aonde? É a barrinha do especial, ó. Que era pra ser o especial. Não sei aí que merda aquela não. Vai tomando um pouco. Para resgatar. Apocalipse. Para resgatar o núcleo. 300 ingressos. Quantos ingressos eu tenho? Tem um zero ali, ó. Em cima dos pontos tem um ingresso. Ah, tá. Ainda dá pra abrir... Dá pra abrir... Ah, não. Essa luba dela é pica, hein. Essa luba não roda no PS3, não. Aqui é o Donate... Não sei o que, ó. Essa luba, o quê? Tá mudando ela ainda roda no PS3, não. Roda. Não, até roda, né? Mas... De jeito que fizeram o PL3, não. Né? Ai! E é três tapa. Três tapa. Já quase me ferrei. Vou pegar a parada do porco, cara. Comprou o revive, Charly? Não. Não. Vou lá comprar. Ó. Ai, ó. Funciona aqui também, ó. Velho, o negócio de... Aquele negócio de slide tá igualzinho do BO3. Dá até pra tu ficar fazendo infinito. Ó a balinha minha. Ó. Fica no meio ali, ó. Fica no meio ali, ó. Fica no meio ali, ó. Tá vendo? É. Mestre, mata aí. Onde? Cadê? Se mata aí, se mata aí. Cadê? Tem um cara? Tem um carinha? Tem dois carinha, né? Aparece o nome não? Ah, não. Aparece o nome não. Não aparece. Aí é sacanagem. Tem o que? Tem o cara de óculos ou sem? Eu sou esse que tá aqui na frente. Se mata aí. Se mata aí. Se mata aí. Aí é raro feio. Se mata aí. Calma aí. Eu tô sem ponto. Não sei se é minha... Não sei se é minha... Não sei se é minha configuração também. Ó a minha carta tá ponta. Aí tua carta encheu. R1 L1. R1 L1. Mas eu posso escolher, ó. Posso escolher, ó. A aula de carta inteiro, ó. Vou escovar da 1. Aí não, aí não. Ó, viu? Te vi um carta, te viu? Viu? É. Fica, né? Se mata aí, merda, cara. Calma, velho. Deixa eu matar o viado. Calma, velho. Você matou-se, eita? Pode atira. Pode... Ih, pode atirar aí e tacar granada também, ó. Mesmo tempo. Viu? Show. Isso. Granadas infinita. Belo perk, né? Belo drop, né? Granada infinita. De repente tem uma granada especial pico aí, né? Vai. Eita, porra. Quase morri aqui. Se mata, cara. Se mata aí que a gente vê, velho. Pra testar a parada. Caralho. Matuco chato, velho. Não aparece o nome, não. Será que eu não configurei errado? Vai logo. Ah, não tem 360, ó. Ah, não. Tá pra mexer, ó. Mas é bem rápido também. Apareceu aqui 40 segundos pra tu me salvar. Eu tô de revive, pô? Não, esse foi muito rápido, né? Se tu não me salvasse em 40... Não, tô falando que se tu não me salvasse em 40 segundos, acho que eu ia morrer já. Ó, ó o nome da música ali, ó. Peguei ali, peguei ali, peguei ali. Ih, rapaziada. Ah, e aí? Tem cara atrás aqui. Onde é que tem arma, velho? Tem arma, velho? Também não sei. É que no segundo banco tem. 750. É que tá dando respawn aqui atrás, cara. Aquela do banco ali é boa, velho. Parece ser boa. Estola automática. Será que é banco, velho? Estola automática. Estola automática. Para doar mil. Só achando que esse aqui ia abrir porta, velho. Negócio de doar não é pra doar pro banco. É só abrir porta. Pô, eu acho, cara. Eu vi que tem um relaxante, ele entrou aí. Aí foi tipo um túnel de... Carrinho. Tem um item vai dando com o carrinho. Eu acho. Tem esse bichão aí. Esse bichão ali em cima. Que? É, eu lembro que ele atirou aí, entrou aí. Aí ele já foi pra... Foi tipo uma montanha-russa que ele entrou. Deixa eu ver se eu acho outra arma aqui. Consegui da Deng, né? Ih, ativei um boneco aqui. Será que porra é esse aqui? Ah, ativei um robô aqui, velho. Olha cá. Vem cá, Thiago. Olha aqui. O robô também tem o objetivo. Olha lá em cima, do lado esquerdo. Mais dez zumbis, coco a coco. Ah, né? Robô é desafio, ó. Segura pra pausar o desafio atual. Que que tem que fazer? Mate dez zumbis em corpo a corpo. Puta, não... Como é que eu vou matar? Eu quero moeda, eu quero moeda. Peguei moeda? Peguei uma moeda. Eu tenho que matar corpo a corpo. Como é que eu vou matar sem... Pegar um insta-kill? Dá pra comprar pata também? Foi nice? Agora eu não achei. Algum tipo. Esse negócio de desafio não era do Ghost, velho? Que tinha no... 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 Eu peguei uma carta aqui. Que que foi que eu peguei aqui? Então o chiclete aqui, no caso, você não compra. Você... Carrega ele, né? E o maluco faleceu ali já, hein? O Jão caiu, velho. Salve o Jão. Vai morrer, velho. Porque eu tô sem... Ah, não. Peguei o McZen. O maior revive brasileiro tá aqui. Uh... 10360 agora, velho. É. Agora fudeu. Encontra dois zumbis. Não. Não. Achou granada de gás. Ah, achei granada de gás. Ô, Charlie, abaixa o volume da tua TV aí que tá dando eco, viado. Ó a granada de gás, ó. Isso que eu falar agora. Aí, arrim o L1. Você lê o quê? Vai saúde. Ô, Charlie, como é que faz pra ativar o negócio? Eu apertei L1 e R1 e ficou uma granadinha em cima aqui. Ué, tem quarto play? Ah, viado teu join aqui. Puta, é que eu pareço. Ó, aperta o toque screen lá, ó. Tem um monte de coisa lá pra fazer lá, ó. Mas ele tá atrasado mesmo isso aí, hein? É, não ouvi tu falando isso aí. Agora, cara. Andei, andei. Olha esse pele queimado aqui. Acho uma arma aí, velho. Os próximos 10 inimigos não deu pra ler, porra. Eu vi. Vambora, vamos ver essa porta aí. 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 Não é porta, escula ali. É tu que tá aqui atrás? É porta mesmo não, eu tô aí? Pô. Não é porta? É pra doar não sei o quê. Eu acho que o mapa é só isso, né? Puta, tá aqui o pariu. Abriu aqui, ó. Gastei tudo. Gastei quatro mil. Boa, isso aí, velho. Mas tu parar pra analisar, isso é bom. Um cara gasta um, depois o cara gasta outro, né? Tá. Vai abrir uma porta. Vai ter uma arma aqui, ó. Aqui não, aqui já é uma arma mesmo pra abrir, ó. Então, por aí tem um carrinho, cara. Tem a montanha russa. Aqui tem um carrinho ali, ó. Só que não dá pra pegar ele. Precisa de energia. Por que liga energia aqui? É aqui, ó, velho. Gasta mil e quinhentos ali que tu liga energia. Ah, é. Troca ali embaixo, viu? Tem o quê? Troca ali embaixo. Aí, carpinteiro. É um carpinteiro. Aí, eu ganhei o... Ih, ganhei 60 igrejas. Eu ganhei o negócio de novo lá, velho. Essa montanha aí. Ah, foi um carpinteiro, ó, que eu ganhei agora aí, ó. Aí, aí, aí. Acho que é do lado da Elixar, é de energia. Do lado do portal. Ih! É. Ah, não. Tem energia. Opa, tem um negócio aqui. Tem um bagulho brilhando aqui, ó. Uma peça, ó. Peguei. Granada de plasma. É, então não é peça. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta. Cadê? Peraí. Aí, isso aí. Apareceu uma peça, velho. É, lá na primeira sala a energia foi só... Uma alavanca, né? O cara tem 5 mil ali, cara. Quem precisa abrir essa porta? Cadê os caras? Eu tô aqui, vai. Não precisa de energia? Cadê a terra o brinquedo, velho? Será que nós vamos jogar videogame aqui também? Ué, essa área tá sem energia, né? Não é nesse bagulho aqui? Vem aqui, negão. Não. Abre aqui, negão. Abre aqui, negão. Carai, que esses preto aí. Abre aí, carai. Abre, porra. Boa. O mapa tá gigante, velho. Tô até vendo já. Tem mais um bagulho pra abrir aqui, ó. Mais uma porta. Mais um punk isso aqui? Não. Ok, negão. Mais um aí, negão. Mais um aí, negão. Ah não, aqui é a porta. Lógico que tá caixa, velho. Quero comprar. Não, tá saindo. Tá funcionando, não. Ih, portal. Portal. Calma aí, Thiago. Deixa eu ir junto, velho. Onde é que tu foi? Vai pro papi. Vai, amiguinho. Calma, velho. Tô indo atrás. É o papi não. É o respawn, eu acho. É o respawn. Que bosta. Tem um banco? Depositar mil. Ah, aqui sim é um banco, ó. Depositar mil quanto aqui, né? Pra doar agora. É pra depositar mesmo, ó. E aí? Tem um banco? Depositar mil quanto aqui, né? E onde é que tem um jungle aqui nessa porra? E aqui o banco é um banco mesmo. Vai funcionar pra próxima partida, será? Aí já fica outra questão, né? Aí tem mais uma arma aqui, ó. Deixa eu comprar. Essa que é uma doze. Cara, essa doze é pica, hein, velho. Pontua aí com ela. Quer? Faz ponto com ela aí. Pra que ponto? É a moeda. É a moeda. Ganhei um óculos, ó. É nenhuma peça. Apareceu ali, aperte tudo pra usar óculos. Tô com munição infinita. Eu também tô com munição infinita. Aqui dá pra... Ah, não dá pra subir aqui. Já tava... Mas apareceu uma opção ali, cara. Alguma coisa pra usar óculos. Aí. Ah, não sei pra quem ficar preto e branco. É. Tem que pegar energia de novo. Ah. Já acabou a munição infinita aqui. Já acabou a munição infinita aqui. Tá tudo preto. Tira aí. A merda. Deve servir pro easter egg essa porcaria aí. Porque ele, né? Onde é que vocês tão, velho? Cara, vocês tão lá do outro lado. Não é um porc não. Caixa azul ali não é um porc não. Não é um porc não. É não. É. Os projéteis a mais nunca fizeram mal a ninguém. Ué. Ele morreu. Não será um porc. Ou não. Não é um porc não. Não é um porc não. Eu acho que já tá melhor que o Exos Bomb. Tá. Com certeza. Cara, o bagulho é muito grande, velho. Vamos por aqui, ó. Corra pra bem lá. Ah, stamina. Que isso? Primeiro que vai ensinar. Tá dando retorno do meu headset também aí pra vocês ou não? Não. Cuidado, amiguinho. O zumbi vem de dentro do buraco ali também. Pia, roubou minha moedinha. Ai, eu acho que esse scratch eu dou. Pô, fazer esse desafio do robô é difícil. Esse scratch, essa cartinha que eu tô usando é pra queimar o zumbi quando eu dou facada. Acho que é isso. Sai o zumbi saltando é pica, né? É. Eu acho que todo mundo ganha as mesmas, eu também ganho essa aí. Ó, mais uma música pra dar copyright aqui pra eles. Tô ouvindo nada. É que é bem baixinha, é como se fosse o som ambiente, né? Ah, então não atrapalha não. Tu ativou o óculos aí na tua tela, Charlie? Vê. Só ficou em preto e branco. Sumiu do nada. O meu tá aqui, ó. Aperta ali um, segura ali um. Olha aqui pra mim, se eu tô com óculos. Tô aqui atrás de ti, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ué, seu personagem tem óculos aqui, seu personagem tem óculos, né? Tá, mano. É um óculos amarelo, viado. O cara, o bagulho tá gigante, véi. Opa, mais um perk? Precisa de energia. Ah. Mais um perk? Não vale nada, a parada do... É, né? Parece jogo, Charlie. Precisa de energia também, isso aqui. Me perdi já. Eu já nem sei mais voltar pro respawn, cara. Ah, cara, essa coisa pesa. Tem luz de caixa no céu? Será que aquilo ali? Ah, que tem uns carrinhos bate-bate aqui dentro, ó, velho. Dá pra abrir mais uma porta aqui, ó. Aqui, é 25 ingressos pra... Regatar gerador de portal. Regatar núcleo arcano. Ó, tem uma vector aqui atrás. Que? Feche arcano. Comprei esse regator de gerador portal, vamos ver. Comprei. Ah, tem mais... O que que é isso aqui? Não, perca essa porra. Ei, abriu um portal aqui, velho. Remember Gushy Device? Oh, Charlie, abriu um portal aqui, velho. Filou o Jet? Sumiu. O cara falou aí? Tá ouvindo? O que que é isso aqui? O que é? Vou botar uma moeda no jogo aqui, ó. É, eu queria saber isso também. Como é que vai jogar fliperão no meio da partida? Vamos ver. Botei. Consegui uma caixa explosiva. Como é que bom? Botei. É, acerta pra esquerda. Ué? É. Tô carregando mesmo. Ah, ganhou a preta. Ah, não funciona pra esse bicho. Oh, boi. Funciona no palhaço. Que merda, hein? Abri mais pra cá, ó. Tá tocando um rapzão aqui, ó. Eita, cara aí. Fica merda. Droga, isso precisa de energia. O futuro precisa de energia aqui, velho. É, mas pica que a mão que é bom, né? Ah, peguei, peguei uma. Essa que dura várias vezes, né? Peguei uma moeda. Vou botar ela de novo. Vai, outra. Preciso de outra moeda, ó. Achei o jugger aqui, ó. Acho que é o jugger isso aqui. É o respaldo. Charlie, vem cá. Eu acho que isso aqui é o jugger, velho. Ufa, que pariu. Vem cá. Sei muito onde você tá. Tô aqui, velho. Tem dois caras aqui, ó. A gente também tava acostumado no BO3, né? Ver o cara. Isso aí não dá pra ver o cara, não. Não dá nem pra saber onde você tá. Só quando cai mesmo, né? Isso aqui. Armadilha, trap. Aqui, ó. Tá o cara comigo aqui, ó. Parabéns. Nem tô te vendo mais. Ah, dá pra ver sim, dá pra ver sim. Tá vendo, chá? Olha pra direita. Olha lá, eles lá. Tá vendo? Ah, é verdade, ó. Caralho, tu tá lá no fim do mundo. Mas eu tô mais aqui pro fundo sozinho. Meu Deus, que... Eu acho que ficou muito feio. Que demônio canal, seu River. É. Oh, Deus, infinito. Foi infinito, sim. Ah, eles vão ter que colocar o... Pra aparecer o nome dos caras, velho. Oh, moeda, 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 moeda. É, gostosa, Alice. Não peguei, não? Você vai vir aqui ver essa bosta, ó, viado? Dá a volta aqui, né? Ah, ele quer que vem meio de mal. É o Jug. É o Jug que tá aqui, mas tem que ligar a energia, tem que achar essa bosta. Peguei mais uma boa. É, mas o River Prime dele em qualquer jogo, né? Uau. Ah, não. Mais uma música. Ah, agora você tá ouvindo música, né? Fui bem atrás. Aí, Thiago, eu tô perto de ti agora, vem cá. Saúde. Ah, uma porra. Caralho, zumbi dá... Ih, C4. Caralho, quem vai matar lá, Gabi? Caralho. Cadê? Cadê tu? Tô aqui atrás, sozinho aqui. Tito. Ah, pode trocar. Do outro lado, cara. Não é aí, não. Aqui, ó. Aqui, eu tô pulando aqui, ó. Vai, rato, eu vou morrer. Ai. Caralho. Ih. Ih, olha o Jug. Olha o David Razzlehoff aí. O atorzão. Fala com ele, fala com ele. Caralho, tchau. Volte quando quer. Aqui, aqui, ó. Vem cá, vem cá. Calma a boca aí, cara. Peguei, pera, pera, pera. Ah, todo mundo junto, todo mundo junto. Quando tiver todas as peças. Todas as peças. Tem que pegar aquela porra aí, tudo. Tem que pegar aquela porra aí, tudo. Peça, peça. Meu pau, tem que pegar aquilo tudo. Tem uma K47 aí. Tem alguma coisa, vê. Lá, ó. Aperta o select aí pra ver. Pegamos uma. Aqui, ó. Olha o robô. Preciso de energia. Procura uma ca... Procura uma caixota na parede aí. Tem que abrir porta. Mas deve ser aqui por perto. Do lado tinha uma porta pra abrir. Aqui, ó. Achei. Ok. Vou. Neguinho, achei o bate-bate. Vamos brincar de bate-bate. É 2.500 também. Eu vou por Arão. Puta que o par... Paran... Não consegue andar, não? Não vai vir ninguém me salvar nessa porra. Onde é que tu tá? Tu entrou aqui no negócio aqui? Como é que me salvaram? Caramba, isso aí vai pro carão um vídeo especial, velho. Cadê o Jair? Cadê o Jair? Cadê o Jair que salva? De repente eu passo no round, alguém usou alguma coisa, né? Eu ativei o negócio aqui, mas não sei o que que é. É 2.500 eu já ganhei, mano. Tá bem de saúde, melhor ainda mais. É igualzinho o Jair, mano. Na verdade o Jair tem uma bala ali no meio do... Do... Da cruz. Ai... E tem uma armadilha aqui, ó. Mas lembra o Jair mesmo. Que isso? Olha lá a armadilha, ativa um foguete ali, velho. Merda que tu fez, caralho. Ativei a armadilha, cara, ali, ó. Lá eu mato o zumbi queimado. Ai... Ai, é trefe. Será que as trefe que mata pra sempre, velho? É igual aquela merda da ExoZone? Será que tem double pack a punch também? Tem que ver tudo isso. Acho que tem, cara. Ganhei dois ingressos lá. Alguém postou vídeo com arma elemental? Tem até arma elemental. E aí, mais uma granada. Olho de águia. Que cara que merda é essa? Os acertos de... Não deu pra ler, passa muito rápido. É, muito rápido. Ah, mas não importa. E agora que você revai. Eita, puta merda. Eita, puta merda. Tatã. Vai que ele cospe ele. Solta um raio pela cara dele. Ai, minha bala na cabeça dele. Ai, ai. Caralho. Que round aqui é 12? Mas eu acho que ele é tu, né? Ativar esse bagulho aí. Dois já, hein? Ativar esse bagulho lá, mas eu acho que não vai matar ele, não. Morreu. Eu acho. Eu acho. Morreu, caralho. Eu vou ficar paciente dele. Corre. Ah, ele tá vindo atrás de mim, fodeu. Vou morrer. Ah, vou morrer. Não morri. Tô quase morrendo atira. Acho que britamos o vermelho. Ele ficou mais rápido, corre. Vai, corre. Corre, ele tá aqui, velho. Vai na bala. Vira pra trás e atira, cara. Tá, mas eu sei. Vai na bala, hein. Essa arma aqui demora pra caramba pra atirar ele. Ele tá correndo. Eu tô sem bala agora. Tá travando o jogo pra mim? Não, zumbi me bugando. Eu, hein. Ele botou o capacete de novo? Cadê a sua bala, amiguinho? Acabou minha munição. Caralho, ele tá aqui. Caralho, eu passei por dentro dele, velho. Já era, morri. Mas não dá pra subir aqui. Caralho, o carrinho tá andando aqui, velho. É o que ele te mata. Passa na frente dele que eu ganho uma arma. Ah, vai te ferrar, viado. Ih, rapaz. Pô, o controle desse spawn é epic, né? Respawn de tudo que é lado, zumbi nasce no chão. Se eu tiver 4 pro portal, vai peper, né? Sei. É, vem aqui pro respawn, velho. Ah, tem que gastar 5 mil. As armas do squad estão muito feias, meu de Jesus, velho. É, até o som é ruim. Mas achei o marro bonitinho. É um jogo velho isso aí, né? É um jogo só de MW, né? Eita, 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 eita. Tem munição, não tem nada aí, velho. Merda é essa? Mule kick. Puta merda. Até o nome é igual a mule, viu? É. Eu ia achar uma trap também, esse bagulho aí. Depois eu tô a pica demais, cara. O Icepick chama isso de arrombador. Bora que é a hora aí. É. Será que só dá pra matar aí quando ele tira o capacete, velho? Morre, filha da puta. Minha carta boa aí, não? E nada. Minhas cartas acabou, eu acho. Minha carta inicial, velho. Tira na mão, cara. Ah, boa toa. Tirou. Aí tá fundo vermelho. Aí. Puta que o pariu, finalmente, mano. Meu pau, velho. Ativou aqui. Ativar a portal. Quantos que faltam? Falta dois, ó. Tem que tirar mais dois. Pra comprar o revive de novo. Ó o barulhinho. Tem que não tá tão difícil, velho. Você tá no insta-kill? Esse é o seu mais fugente. Eu tô com moeda, vou botar ali de novo. Para. Só falta uma, velho. Acabou o balão. É hora de gravação. Quando for dar uma hora, tu me avisa aí, velho. Porque eu uso o share, então tem que pausar antes. O que? Quando for dar uma hora de gravação, tu me avisa aí, por favor. As minhas já acabou. E aí, velho. Pegou ninguém, nem link de vídeo nenhum aqui. Ai, ai. Beleza. Caraca, você embala muito rápido. Puta que o pariu. Vamos morrer. Essa tela é horrível. Parece que o cara é um robô, pô. É como se fosse de VHS, né? Não, essa visão é como se o cara fosse um robô e tá morrendo. Tá, deu ruim na tela. Caralho. Por que tem um bicho branco ali, um zumbi? Não sei, tá lá. Tá branco aqui pra mim também. Tem uma gatinha aqui. É sangue. Tá todo zumbi ficando branco agora, velho. Morri. Volta aqui. O pariu. Ué. Merda é essa? Ué. V�. Ué, ué. O que foi o diabo? Ué, assistiu os colegas da equipe? Ué. Tá no seu, amigo. Eu morri. É o... Ué, ué, ué. Caralho, peço um guiado essa porra. Caralho, velho, velho. É, tá nos superando agora. Vale mais pra tu morrer do que jogar o jogo de verdade. É. Essa é a sua mira, do mundinho. Caralho. Acabou. Fede da alma. Quem que morreu agora, hein? Quem que caiu, hein? Ai, muda de jogo da tua época. Tá pra ver, ó. Onde? Joguinho da tua época, ó. Ai, ai. Só que eu joguei essa merda ali, ó. Ai, como é que eu baixo? Vale muito mais a pena tu morrer e ficar aqui do que jogar o jogo mesmo, ó. Ai, eu caí no buraco. Puta que pariu. Ih, tô nadando. Chamei meu pai pra jogar isso aqui. Meu pai sabe isso aqui. O outro maluco morreu também? O outro maluco morreu também? O outro maluco morreu também? Pai. Pai. Para, 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 para. Puta que pariu, velho. Tá muito melhor ali. O outro maluco morreu. A torreta especial do controle de visões. Dizem por aí que vocês em real, que vocês já estão me irritando, cheval. É resgatar... Ó, dois mil pra resgatar minha arma. Que voz, gastei dois mil pra resgatar minha arma sem bala. Gastei dois mil pra resgatar minha arma sem bala. O outro maluco morreu. O outro maluco morreu. Ai, 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 ai. Eu tô achando que esse óculos que a gente pega aqui é pra achar peça. A peça fica colorida quando tá com... A peça fica colorida quando tá com... Eu quero morrer de novo. Erra tudo select aí, Chá. Arrumaram nada? Puta merda. Aí não. Tanta peça, não acharam uma. Só acharam o robô. Você caiu, Chá? Não. Onde que eu morri aquela hora? Onde que eu morri aquela hora? Onde que eu morri aquela hora? Eu vou entrar lá no meio? E? Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Ih, 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 ih. Ó, tem cachorro no Rosal. E na porta também, senão você vai perdendo vida. E na porta também, senão você vai perdendo vida. O que é que é essa praga velho? Tô jogando montanha russa nos homens. A que ponto chegamos? O share play vai ter uma pida aí. Ah não. Os palhaços, os palhaços, os palhaços na frente. Aqui é o gatilho mais rápido do AR. Atira, atira, atira. É o gatilho mais rápido do Caxias. Tô achando lugar bom pra girar aqui. É o gatilho mais rápido do Caxias. É o gatilho mais rápido do Caxias. Não se importe comigo. Não pensei. A palhaços é o gatilho mais rápido do Caxias. A palhação. Tendo quadrinhos. Paralho! Então isso deve ser culpa de algum de vocês. Droga, eu tô ficando sem munição. Tem 120 ingressos. Peraí. Cara, se isso aqui não me der nada, né? Eu vou ficar muito puto. Vai dar o cu. Olha aqui, cara. O negócio atrai o zumbi, velho. Ativei a trap e o zumbi tá indo pra... Tá indo atrás do bagulho. Só um puto aqui. Recarrega e não puxa. Speedcola? Onde é que tá? Eu quero comprar. Pegou, descendo da montanha-russa. Ai, não sei onde é que tem agora. Nem sei onde é que eles estão, não tô vendo ninguém mais. Morreram, cara. Só tava vocês dois. Caralho. 10 minutos, pessoal. E também... Tem que pegar um pedaço. Ah, mas é que eu morri. Ah, é mesmo? Esse negócio é fluido aqui. Esse negócio é fluido aqui. Esse aqui é esteirang. Parece a bruxa ali que o cara fez. É, acho que apareceu um quadrado ali pra apertar. Tem um perk ali. É um bom lugar pra se rodar aqui, né? Esse lugar que eu tô aqui é bom também. Já tá no final agora. Olha, abaixa o PV aí, um viado. Vem no apocalipse aqui, cara. Foda-se. Tudia energia. A mensagem é muito rápida, pô. Aqui acabou comigo o zumbi já, hein? Mas é um cra... É o fora do mapa? Ih, que merda é esse? Que susto, caralho. Pô, ganha, tô... Tem como subir? Tem como, não. Ah, o zumbi veio pela escadinha, o zumbi não gosta de se divertir, não. Acabou o round? Tem mais um cara vivo lá, não tá só nós dois, não. Ué, renasceu, ó. Cara, será que aquele poder da alma, quando enche o cara volta sozinho? Ele é morto? Precisa virar um round, tá? Mas o teu não encheu, não, né? É, porque ele virou, virou round, aí eu nasci. Mas se o round não virar, fica um round muito longo. O speed cola pra cá, Char. Achei a caixa. Quero comprar, velho. Que praga é essa? Caralho, a arma desse coelho é muito feia, vai dar o cu. Garotas curtem caras armados, né? Eu peguei aqui, ó, a pistolinha do medo do resto. Foi isso aí, pessoal. Vai acabar a partida. Celebração. Beijo na boca, até mais. Valeu, falou. 41 minuto, mestre. Valeu. Tem que iniciei de novo? Ih! O Ted Bell é um teletubbies. O Ted Bell é um teletubbies. É que isso, velho palhaço. Tem um lugar pra camperar aqui, ó. E tem um perk aqui, ó. Ah, mudinho, que porra é essa? Ah, para, voltei. É o perk da Hot Wheels, isso aí, velho. Mas protege aqui. Não dá pra proteger, não. Chegada. Pô, pior que dá pra camperar aqui mesmo. Só vem zumbi de lá. É, ó. Atira aí, só recarrega. Tira, viado, minha arma já não mata mais, caralho. Também tá tirando, caralho. Vai, vaza, 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 vaza. Que tipo de lugar. Pra cá, ó, pra cá, ó. Não, tem que ver as coisas por aqui, ó. Aqui a energia. Bom, pelo menos alguma coisa. Dá pra jogar, ó. Ô, mudinho, dá pra fazer aquele jogo no meio do... Daí, eu vou morrer. No meio da gameplay, dá pra fazer aquele jogo no basquete lá. É, até que o... Slip-erama dá pra jogar. No meio do jogo... No meio dos homens aqui, tu pode fazer isso. Quanto tu vê. Começa a jogar. Vou jogar. Se eu morrer, morrer. Vai, joga aí que eu vou ficar aqui. Vai lá. Malu. Se eu tivesse speed de cola, dava, só que eu não tenho. Essa arma demora pra caramba pra pegar. Eu tô ficando sem um ponto pra abrir porta, diabos. Os caras também estão morrendo? Os caras são pior que eu, velho. Esse carrinho aí quase me atropela. O jogo é por aqui. É aqui, ó. Aqui lá em cima. Aqui é bom pra girar, ó. Tem bastante espaço. Tô vermelho, tô vermelho. Foda-se, vai pra lá. Porrada. Aí, ó. Obrigado, velho. Tá de revive? Não. Não. Nem sei onde é que é. Aonde você compra a revive? Morrer. Ou não. Vai embora, vai embora. Eu não sei onde é que é o revive. Vai embora, vai embora. Só tem esses palhaços aí. Mata logo que eu renato. Aí, voltei, ó. Ah, o carrinho me atropelou. Puta que o pariu. Salve aqui, viado. 30 segundos. Ah, o carrinho me atropelou também. Agora já era. Carrinho desgraçado, velho. O Dino. Puta que o pariu. Oito segundos. Seis. Cinco. Acabou. Não deu tempo. Ainda vai dar pra existir salvar, de repente. Como é que faz pra jogar esse troço aqui, velho? Tô sendo salvo. Cara, que cagado. O cara chegou no zero segundo. Como é que faz isso aqui, cara? Tô atirando aqui. Acabou. Que nem o que é? Peste R2. Ah. Um Emo, zumbi Emo. Porra, que porra é essa, velho? Ai, como é que eu chego no respawn, cara? É aqui? É aqui. Ganhei ingressos. Legal. De poder de alma. Será que depois que coisa aqui o cara renasce? Ai, tá atrasado mesmo na conversa, hein? Pô, eu não tô prestando atenção no que vocês tão falando. Tô jogando, cara. Tava cheio de zumbi lá na volta. Cara, que bosta. Nossa, que roubado, cara. Aí, 50. Como é que eu faço pausar aqui, Thiago? Sei lá, cara. Tô jogando. Como é que eu vou saber? Ah, tá. Aí, revivi. Tô sem arma. Comprar o Jug. É que é a melhor parte do Marvel. Me for de morrer. O que é a melhor parte do PS4? Ah, eu vou morrer. Como é que eu vou ficar? É. É. Bom galera, então é isso aí, a primeira partida aqui no modo Zombies do Infinity Warfare, é nóis, valeu, falou!